Bom, essa questão agora envolve a interpretação de tabelas. Para que o pouso de um avião seja autorizado em um aeroporto, a aeronave deve satisfazer necessariamente as seguintes condições de segurança. A 1. A envergadura da aeronave, maior distância entre as pontas das asas do avião, deve ser no máximo igual à medida da largura da pista. O comprimento da aeronave deve ser inferior a 60 metros. A carga máxima soma das massas da aeronave e sua carga não pode exceder 110 toneladas. Suponha que a maior pista desse aeroporto tenha 0,045 km de largura e que os modelos de aviões utilizados pelas empresas aéreas que utilizam esse aeroporto sejam dados pela tabela. Você tem aqui cinco modelos de avião. Os únicos aviões aptos a pousar nesse aeroporto, de acordo com as regras de segurança, são os de modelos. Veja só. Primeira coisa aqui. A largura da pista é 0,045 km. Isso aqui, transformando isso aqui em metros, vai dar 45 metros. Então, pela envergadura da aeronave, ele tem que ter no máximo a medida da largura da pista. Então, veja só aqui. A largura da envergadura aqui. Todos eles têm menos de 45 metros. Então, pela envergadura, todos estão aptos a pousar. Vamos para a segunda condição. O comprimento da aeronave deve ser inferior a 60 metros. Veja. A aeronave D, ela tem 61 metros de comprimento. 61,5 metros. Então, essa aqui já está fora. Terceira condição. A carga máxima, quer dizer, a soma das massas da aeronave, sua carga não pode exceder 110 toneladas, ou seja, 110 mil quilos. Veja. A letra A. O modelo A tem 110 mil quilos. Ok. O modelo D, B, 95 mil quilos. Ok. O modelo C está fora. Tem mais de 110 mil quilos. O modelo D poderia, né? Mas já foi eliminado por conta do comprimento. E o modelo E tem 120 mil quilos. A carga máxima, então, também está fora. Sobraram aí os modelos A e B. Alternativa correta, letra B. Ok?